Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora, enfim, como vocês preferirem. Explicando um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais que se relacionam ao Brasil, ou seja, tanto curadores brasileiros que nasceram no país e que atuam aqui, quanto curadores que nasceram aqui e atuam fora do Brasil, quanto também curadores estrangeiros que atuam aqui no país. Então, de certa maneira, esse canal traz uma espécie de panorama de diferentes interesses, diferentes lugares de fala, diferentes biografias, diferentes regiões do Brasil que atuam nesse campo tão amplo, que é o da curadoria em artes visuais, o curadoria de artes visuais. Dito isso, temos aqui, do outro lado da tela, do outro lado da câmera, digamos assim, uma presença muito ilustre. Eu queria agradecer o tempo dele, a disponibilidade, o interesse, a força também. E queria manter uma tradição aqui desse projeto, que é pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Rafa, prazer enorme, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Hélio Menezes, eu sou antropólogo de formação, internacionalista de formação, embora esse nome seja um pouco estranho, é de ser graduado em Relações Internacionais e em Ciências Sociais. Atuo como pesquisador, atuo como profissional das artes, trabalhador das artes, muitas funções de, em parte, fazer uma gestão pública num aparelho público de cultura, a parte, as tarefas mais corriqueiras, corriqueiras até, eu diria, de acompanhamento de artistas, estabelecimento de diálogo entre obras e pesquisa e escrita de texto, em algum momento encontra nesse trânsito da academia com o gestor público e com o interesse em ambas as áreas, pela produção artística, pela produção de imagens, talvez mais amplamente, algum lugar que, em algum momento, também atua com curadoria, eu diria. Então, curadoria, acho que, pensando que esse lugar se chama um curador uma hora, pra me apresentar, a partir desse título, eu diria que a curadoria vem a reboque de uma série de outras coisas que me habilitam, eu diria, pra pensar essa área e atuar nessa área. Não sei se o senhor respondeu. Respondeu, respondeu, claro, foi ótimo. Obrigado, e é bom também que você não respondeu nem de menos, nem de mais. Então, é bom que dá pra começar bem por aí. Hélio, queria começar, então, como eu tenho feito com todo mundo que entrevistei até agora, que é tentar entender se você consegue localizar ali na sua infância, adolescência, digamos, algum momento ou algumas situações em que você percebeu que tinha esse interesse por esse campo das artes, no sentido amplo, né? Não vou falar só de visualidade, mas qualquer coisa que a gente possa vir a considerar enquanto expressão artística, né? Não sei, enfim, se tem algo da sua trajetória familiar que dialoga com o campo, ou se tem algum episódio nessa sua fase pré-universitária que você acha que foi um estalo, assim. Olha, Rafa, sem querer ser essencialista, mas talvez já sendo um pouco, eu nasci e cresci na cidade do Salvador em meados dos anos 80. O que significa dizer que eu cresci numa cidade em que as manifestações culturais, artísticas, acontecem em escala pública e muito massiva e grande, né? São festivais religiosos, artísticos, nesse sentido, sem a menor dúvida, muita cultura viva e eu acho que tem um chamado, digamos assim, ou uma vivência da cultura que a cidade do Salvador me deu, que eu não te diria que desde sempre, portanto, estou interessado nas artes como um modo objetivo, né? Como um desejo que se materializa e que toma uma forma consistente e consciente, mas eu estou imerso num lugar de produção, acho que eu diria isso, de produção criativa, muito intenso, mas não institucionalizada, o que é uma questão, para mim, interessante, para pensar como também boa parte da minha prática curatorial se dá com instituições, em instituições, mas eu venho de uma contaminação positiva de um meio artístico-cultural desinstitucionalizado. Por outro lado também, eu nasci e cresci numa família que não teve exatamente acesso, nem disponibilizou acesso aos meios mais formais ou mais institucionalizados da produção artística por questões de classe, por questões financeiras e, portanto, educacionais e, portanto, de formação do gosto, em que eu só comecei a ter contato em meados da minha adolescência. Então, entrar num primeiro museu, ver uma exposição, ainda muito num olhar deslumbrado, por entrar num lugar que tem arte, arte entendida como arte. Para mim, foi uma longa trajetória, portanto, até eu entender e poder te responder agora essa pergunta, de que aquela vivência com uma produção absolutamente artística, fenomenal, seja por todos os meus tios que são artesãos, então, quase todos os meus tios que são artesãos, seja por uma prática de culto doméstico às várias entidades cultuadas pelas religiões afro-brasileiras e, portanto, com uma produção estética específica e desenvolvida para ser realizada e mostrada para poucos, o lugar de exibição dessa arte é o quarto de santo, é o roncó, é o quarto de recolhimento, que eu frequento e vivo desde muito pequeno e só na fase adulta e pós-universidade eu vim entender que aquilo que não era lido como arte ou que era visto como artesanato ou era visto como qualquer outra coisa menor, por não seguir certos cânones, por não se desenvolver a partir de determinados conceitos institucionalizados como arte com A maiúsculo também eram arte. E aí, portanto, eu acho que só consigo te responder essa pergunta de um modo anacrônico, olhando para trás com os olhos de hoje, entendendo que aquilo que eu vivi era arte, é arte. Dito isso, tem um dado no seu currículo que você me mandou e no que eu pude também estoquear sobre a sua vida via internet, que é um dado que é diferente, todo mundo que eu entrevistei até agora e foram algumas dezenas de pessoas, que é essa sua formação em relações internacionais. Então, isso me chama muita atenção e acho que é um dado peculiar. Eu acho, posso falar uma grande besteira aqui, mas a memória hoje não está muito boa. Talvez o Germano do Chá, na entrevista, tenha falado que ele fez direito, mas que tinha interesse em fazer RI ou algum outro curador que eu entrevistei, enfim. Mas eu queria te perguntar, primeiro, sendo de uma família de Salvador, como foi essa mudança para São Paulo? Você fez USP, a graduação em RI na USP. E queria te perguntar, mesmo que não tenha diretamente, a princípio, a ver com curadoria e artes visuais, por que a sua opção de relações internacionais e como que foi essa graduação para você? Tudo a ver, Rafa. Tudo a ver. Tudo a ver. As respostas vão ser todas anacrônicas, vista com o olho de agosto. Tem tudo a ver. Claro, se você me perguntasse isso aos meus 17 para 18 anos, quando eu decidi prestar relações internacionais na USP e mudar de Salvador para São Paulo, eu não te diria que ter uma relação direta ou que passava pelo meu horizonte de que aquilo seria importante, aquela formação, de alguma maneira, me condicionaria para uma prática curatorial. Mas, olhando em retrospecto, foi absolutamente fundamental para mim, por uma série de fatores. Mas vou tentar ser cronológico a partir da pergunta que você me faz. Eu venho para São Paulo em 2005, comecinho de 2005, então já levo 15 anos aqui na cidade, e vim para estudar relações internacionais. Mas, a princípio, eu seria advogado. Eu venho de uma família de tradição jurídica. Esse é um dado pessoal, se você me permitir, importante de compartilhar. Entendendo que eu sou um sujeito jovem, eu tenho 34 anos de idade, eu sou um sujeito negro nordestino, viado no meio da curadoria em São Paulo. Mais do que em São Paulo, nas instituições da venda paulista, por assim dizer. Que é um outro mundo, comparado ao que é curadoria, exposição, arquitetura, disposições, produções. Essas instituições são muito diferentes do que é o resto de São Paulo, e ainda mais do resto do país. Então, evidentemente, eu sou um corpo dissonante dentro dessa configuração. Quem são os meus pares, meus colegas, os trabalhadores da arte. Nessas grandes instituições pelas quais passei, passo, não são pessoas negras, na sua grande maioria. Então, tem um dado da minha vida, da minha biografia, que talvez seja de interesse coletivo, por assim dizer, ou que reflete uma dimensão coletiva, é que eu entendo a minha excepcionalidade, por ser um corpo estranho nesse lugar. Ao mesmo tempo, eu só consigo, isso só se faz inteligível pelo fato deu ser a terceira geração de uma família negra que acessou a universidade. Isso é muito raro na nossa geração, né? Então, o meu avô fez a universidade, o meu pai fez a universidade, e eu. Meu avô e meu pai fizeram a universidade de direito. Então, era uma espécie de destino traçado que eu, que sou o terceiro Hélio, meu avô se chamava Hélio, meu pai se chamava Hélio. Então, tinha uma espécie de destino traçado para o mundo jurídico, né? Mas aquilo nunca me capturou, aquilo nunca foi interessante para mim, e eu entendi nas relações internacionais a partir de uma palestra que eu assisti na escola, ensino médio, em que a escola contratou uma série de profissionais para falar um pouco sobre cada área, médicos, engenheiros, advogados, e tinha uma profissional de relações internacionais. E ela deu como grande exemplo de uma atuação profissional dela, ou pelo menos assim, ela deu... Não é bom colocar isso na entrevista da pobre mulher, né? Mas essa profissional de relações internacionais deu um exemplo de atuação na área ligado à curadoria e produção de uma amostra dos guerreiros de Xi'an que vieram da China para a Oca. Isso em 2000, 2000 e pouquinho, assim. E eu já tinha visto essa exposição, eu vinha a São Paulo com alguma regularidade, e uma das coisas que eu vinha era fazer, era ver exposições. Então eu tinha visto essa em especial, e aos meus olhos de garoto de, não sei, 15, 16 anos, aquilo era uma coisa enorme. E quando ela falou que o profissional de relações internacionais trabalhava com isso, eu pensei, é isso que eu quero. Então eu fui enganado e vim fazer relações internacionais, imaginando que eu atuaria num campo que não era exatamente aquele, e também com muita vontade de atuação no campo da diplomacia. Eu rapidamente entendi que o desafio de ser quem eu sou e estar na Universidade de São Paulo num curso muito elitista, como curso de relações internacionais, eu fui o primeiro nordestino a entrar na história do curso, imagina. E o terceiro sujeito negro a entrar, sendo que o segundo entrou junto comigo. Então era um curso que evidentemente é configurado de um certo modo que não se apresentava como o mais acolhedor, ou receptor. A minha decepção com relações internacionais veio muito rapidamente como campo de atuação, mesmo o campo epistêmico, como de pesquisa, não me nutria, mas por outro lado, a formação em relações internacionais me levou a um trabalho durante quatro anos e meio, quase cinco, com o Fórum Social Mundial, que foi um divisor de águas na minha vida. Então com o Fórum, eu pude visitar lugares no mundo do que por outra maneira eu jamais iria. Então, não sei, eu fui ao Kurdistão, ao Marrocos, à Tunísia, morei no Senegal, e todas essas viagens e encontros eram muito permeados por encontros com artistas locais, sobretudo artistas da resistência, artistas de esquerda, ligados a uma pauta mais política. E especialmente no meu caso, chegar em Dakar, morar em Dakar, e conviver naquele ambiente que é de uma efervescência cultural absurda, de uma produção artística sofisticadíssima, e muito nas ruas também, ateliês nas ruas, abertos, aquilo deu um nó em minha cabeça, talvez tenha desatado nós na minha cabeça, de modo que a minha formação em relações internacionais me deu uma possibilidade de vivência que, de outro modo, vindo de onde eu venho e como eu venho não me daria, mas também me deu, eu imagino, Rafa, eu avalio, uma espécie de uma ferramenta mesmo da prática da diplomacia, da prática da negociação, da necessidade de entender que sentar à mesa com pensamentos opostos, com sujeitos, ou grupos, ou ideias, por vezes conflitantes, em tentar encontrar um meio caminho, tentar encontrar um meio termo dialógico entre partes, não necessariamente antagônica, mas entre partes que são diversas, foi uma habilidade desenvolvida em relações internacionais que, passado um tempo, eu logo entendi que configura, talvez, 80% do trabalho curatorial. Dando um giro nisso, eu queria te perguntar sobre o seu interesse em estudar ciências sociais e antropologia depois, porque também tem esse dado que eu acho não tão comum, assim, na educação brasileira, ou seja, você fez uma graduação em RI, e aí, quando você trabalhava no Fórum Social Mundial, você continuou na USP e fez essa segunda graduação em Ciências Sociais e Antropologia. Eu queria que eu comentasse um pouquinho, assim, por que antropologia e por que esse desejo de fazer uma segunda graduação, né? Eu senti, Rafa, que ao término da minha primeira graduação, eu tinha passado por uma prova de fogo, que é sobreviver à Universidade de São Paulo. Eu tinha, com isso também, não com intenção, não como um projeto, mas como consequência, acessado uma camada social que, até então, não me era disponível. E, então, os meus colegas, os meus professores, eram sua grande maioria, boa parte deles, né? Membros da elite paulista, né? E acesso a uma série de instituições de arte, inclusive, que não figuravam no meu horizonte. Mas eu senti que eu terminei a minha graduação com uma... Eu senti uma falta de um aprofundamento epistêmico, de um conhecimento mais estruturado, de uma entrada filosófica na conceituação, que RI beirava, que RI trabalha, mas não tem como centro formador da disciplina. Então, eu busquei, ou na história, ou nas ciências sociais, duas áreas muito irmãs e constitutivas das relações internacionais, pelas quais eu tinha passado durante a minha primeira graduação, um lugar de interlocução interessante, de aprofundamento de temas. O pessoal de RI vai querer me matar, mas eu penso que tem uma relação entre RI e jornalismo. De alguma maneira, é como se você tivesse uma formação da coisa, mas o que não quer dizer que você tenha qualquer profundidade sobre os assuntos ou os temas que você vai lidar na forma textual ou na forma diplomática, enfim, na forma da atuação que cada uma das áreas te habilita. Então, eu sentia que é isso. Eu tinha uma série de ferramentas, de habilitações importantes, que a RI me dava, mas me carecia um aprofundamento maior numa produção do pensamento. E, portanto, as ciências sociais me atraíram de imediato, justamente por me apresentar uma possibilidade de pensamento dentro da estrutura bastante conservadora da Universidade de São Paulo, algum escape. Essa junção de um certo ferramental das relações internacionais, de uma diplomacia, de uma tática de negociação, junto, adicionada a uma maneira de olhar que a antropologia me deu. É uma maneira de se aproximar dos sujeitos, de entender que é um ser humano com quem você está lidando. Antes do estereótipo social, antes do personagem que todos nós exercemos socialmente, tem uma pessoa ali cheia de complicações da subjetividade como qualquer outro, a junção desses dois ferramentais, mais das relações internacionais e mais da antropologia, para mim, foram indispensáveis para me atinar a possibilidade e mesmo o jeito de uma prática curatorial vindo de onde eu venho, sem um horizonte de achar que a curadoria poderia ser um ofício não só executável, mas, sobretudo, rentável, que pagasse contas, que estabelecesse como um ofício, não como um hobby, como, aliás, é o começo da carreira da maioria de nossos colegas herdeiros. Você começa como um hobby e logo se torna um curador ou uma curadora, mas esse lobby nos é facultado quando você não é herdeiro. Tem uma coisa que chama muita atenção quando você, sei lá, quando você envia seu currículo, quando você se intitula, eu acho que no seu Instagram está assim até, que você coloca geralmente assim, antropólogo, curador, crítico e pesquisador. Então, acho interessante ver que o primeiro termo que você usa geralmente é sempre antropólogo, sempre. Das vezes que eu li, eu posso estar errado e é antropólogo. Assim como, sei lá, o Cristóvão Coutinho de Manaus que eu entrevistei há pouco tempo e outras pessoas que eu entrevistei, eles se dizem, eu sou artista e também faço curadoria. E aí, eu achei interessante perguntar as antropologia por isso, porque você me parece se sentir muito confortável nesse colocar publicamente como antropólogo que faz que é curador também. Então, enfim, queria que você talvez comentasse um pouco sobre isso, se achasse que vale a pena comentar e queria já jogar uma outra pergunta que tem a ver com isso e tem a ver com o seu prosseguimento, digamos, aí nos estudos, que é esse mestrado super bacana que você fez na antropologia sobre a construção da ideia de arte afro-brasileira. Porque se eu não estou errado pelo que eu pude pesquisar e ver do seu currículo também, os primeiros textos que você escreve explicitamente sobre arte seriam em 2014, 2013, e aí depois vem logo esse mestrado com a Lilian Schwartz. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre, enfim, isso, do se apresentar como antropólogo e desse processo de fazer o mestrado com a Lilian Schwartz. Olha, sim, você tem razão observar isso, eu me apresento primeiro como antropólogo e quase sempre como o último, como curador, e eu te digo que curador para mim é um título ambíguo a ser assumido. Eu o assumo e o exerço entendendo mais como os efeitos práticos e também efeitos políticos que essa denominação significa, muito mais do que por uma adesão ao que essa palavra e, sobretudo, as imaginações classistas, raciais, que essa palavra engendra no imaginário. Então, para mim, é a mesma coisa em relação ao antropólogo. A antropologia é um campo de conhecimento que surge muito atrelado ao colonialismo e se desenvolve ainda hoje à sombra de um certo modo colonial desfazer. Ao menos a antropologia tradicional, clássica, malinovskiana, euroamericana. Acontece que a antropologia feita no Brasil, esse é um ponto interessante, tal como a antropologia, parte da antropologia feita no Brasil, parte da antropologia feita na Índia, que são autores que eu gosto muito de acompanhar, parte da antropologia feita no México, por exemplo, estou pensando na antropologia mais contemporânea, de minha geração, uma geração antes de mim e minha geração. É uma antropologia reversa nesses termos, quer dizer, são sobretudo os ditos nativos que estão à frente da pesquisa, que saíram do lugar de objeto da mirada colonial antropológica e tornaram-se sujeitos da própria pesquisa. E ao fazer esse movimento, a própria estrutura da antropologia é rotacionada. Os conceitos que a erigem, o modo prático de se chegar, mesmo a ideia de uma etnografia passa a ser profundamente questionada, para usar um termo que a Michelle Matuse vai dizer, uma white-nografia, um white-nography que se revela mais branca do que propriamente metodológica. Então, rotacionar a antropologia foi o desafio que eu me dei no processo de formação, de entendimento que havia um descompasso entre o que eu tinha em Salvador, mesmo sendo formado em uma escola de ensino médio particular em Salvador, eu tinha professoras negras, minha professora de história foi uma mulher preta, minha professora de literatura foi uma mulher preta, e eu chego na Universidade de São Paulo e isso some. Então, como entender uma prática possível na antropologia que seja antropologia reversa e como se filiar a esse modo de fazer antropológico? E a curadoria como interesse, como prática, vai, para mim, surgir muito a reboque mesmo, Rafa, como uma consequência de um trânsito da academia para fora. O meu interesse mais especificamente na arte vem de uma leitura ou de uma aproximação acadêmica. Para mim, era muito importante entender como se foi erigindo essa ideia de uma arte afro-brasileira, de uma arte preta, arte negra, afro-diaspórica, os nomes variam. E os entendimentos a partir desses nomes também. Como que era possível, para mim, era um nó entender, como era possível que nomes como Pierre Verger e Caribé, para falar de um cenário mais especialmente baiano, assumiram durante tanto tempo como nomes chaves, se não os únicos do que se definia como a arte afro-brasileira, a arte afro-baiana. Dois estrangeiros, dois estrangeiros brancos como produtores que lidavam tematicamente com esse universo afro-brasileiro e assim foram entendidos. O contraste, para mim, era muito evidente quando comecei a me interessar, por exemplo, sobre o que se entendia de arte afro-americana ou afro-cubana, cuja ideia de uma autoria afro-americana, de uma autoria negra como constitutiva provisória deste campo cujas temáticas podem ser as mais variadas possíveis, não necessariamente ligadas a temas da negritude, se esse cenário eu via nos Estados Unidos, por exemplo, eu não via aqui e me interessava entender, portanto, como se foi construindo esse conceito. E essa minha investigação parte de uma pesquisa acadêmica, ou seja, eu fui atrás de quais instituições, quem foram os críticos, quem foram os curadores que foram, a partir da sua produção textual, a partir da sua produção política, erigindo esta ideia de arte afro-brasileira. A minha surpresa ao longo dessa pesquisa, são várias as surpresas, eu diria. Uma, de me ter debruçado como... Essa é uma pesquisa que eu defendi, esse mestrado, em 2017, no começo de 2018. É, 2017. Eu terminei o texto em meados de 2017, sim, eu defendo no final de 2017. Ou seja, anteontem. E era uma pesquisa que tinha contribuições importantes, mas muito esparsas dentro da academia relativas ao tema. Muito pulverizadas. Então, me dava uma aflição, porque era quase um campo, não a desbravar, porque já tinha uma série de iniciativas, mas, de alguma maneira, a concatenar, como tentar construir, se não uma história, uma antropologia dessa arte. Ou seja, não necessariamente devotada a uma cronologia ou uma progressão de acontecimentos, mas de acontecimentos transversais, sincrônicos, que vão dando forma a esse campo chamado arte afro-brasileira. Então, eu retrocedi aos críticos, por exemplo, do século XIX, aos primeiros críticos que foram se debruçar sobre uma produção artística negra ou a utilizar esses termos. Do XIX para o XX, para a experiência do Abdias Nascimento, de entender o que foi a experiência frustrada da criação do Museu de Arte Negra, entender o que foi a experiência frustrada da criação do Museu Afro-Brasileiro em Salvador, capitaneado, inclusive, pelo PRVG, a entender o que foi a experiência da primeira exposição de arte afro-brasileira em 1934, no Recife, curar depois Gilberto Freire. Quer dizer, quando eu comecei a ver quem eram os sujeitos, as sujeitas desse cenário, eu entendi que, embora eu tivesse com um projeto muito acadêmico, muito antropológico, de estudar uma espécie de uma história ou antropologia de formação desse termo, seria um crime, seria, na realidade, uma lacuna, um abismo, se nessa pesquisa eu não chegasse na produção contemporânea. Porque é justamente a produção contemporânea, o mundo que a gente está vivendo hoje, que, anacronicamente, volta os olhos para esse passado pouco problematizado, desconhecido, mal arrambrado na história das artes no Brasil, na história da cultura brasileira de maneira mais ampla, e devotando com o olhar de hoje o interesse sobre quem são esses sujeitos. qual foi essa produção? Por que que o Ieda Maria não aparece na história das artes? Por que que o Estevão Silva vai aparecer com uma crítica tão racializada a partir da produção de naturezas mortas? São esses nós que me pegavam pela cabeça, e eu também fui entendendo a partir da conversa, do contato, da proximidade mesmo com os artistas. Estou falando assim de Jaime, Jaime Laureana, com quem eu troco há sei lá quantos anos, que é amigo muitos anos antes do Imaginar em Virar Curador, de Rosana Paulino, de Moisés Patrício, de Aixson Heráclito, enfim, se eu começar a falar os nomes aqui vão passar três horas. Mas tantos artistas que me foram chamando a atenção para um ponto absolutamente crucial, que a produção acadêmica ou o campo de produção do conhecimento, ainda que muito esparso sobre essa discussão do que seria uma arte afro-brasileira, e eu uso esse termo sempre com muita reticência, sempre com muitas aspas, porque eu entendo como um termo transitório, passageiro, que tem um sentido político hoje e, oxalá, não precisará ser usado amanhã, mas que essa discussão no campo acadêmico se não se convertesse tão bem numa pressão, num exercício, numa discussão, numa prática curatorial, perderia muito da sua potencialidade disruptiva. Então, eu logo percebi como o campo intelectual sobre esse tema vem sendo capturado por práticas curatoriais, vem sendo capturado por instituições há muito tempo. e quem leva os créditos como curadores, como criadores, a partir de uma pesquisa intelectual que muita gente negra tem feito no campo das artes, não são essas pessoas negras. Por quê? Porque a gente não acessa os lugares, não acessava lugares de comando, de curadoria, de poder em uma série de instituições. Então, eu logo entendi que o risco era muito grande, como, em alguma medida, acabou se realizando, de captura da minha pesquisa para o desenvolvimento de projetos com outras autorias, sobretudo no meio curatorial. Eu já tinha aprendido isso com Abdias Nascimento, quando ele vai criticar Clarival do Prado Baladares, que estava à frente do processo curatorial na representação do Brasil no FESMAN em 66 e no FESTAQ na década de 70, enquanto que as produções negras, intelectuais negras, o Congresso sobre o Negro, o Congresso de Acha Fua Brasileira que o Abdias tinha organizado, condensaram o campo de reflexão e de referências que foi capturado pelo Clarival e levado para Dakar e depois para Lagos como curadoria dele. Então, essa estratégia plagiária ou essa estratégia antecipadora da realização de ideias alheias já está no horizonte de quando você é um intelectual negro. Está presente, isso é um... Infelizmente, esse é um modo de operação. O extrativismo é também intelectual. Quando a J. Bombassa vai falar de uma sensação de uma plantation cognitiva, é disso que ela está nos sinalizando. A estrutura da plantation de açúcar se reatualizou numa estrutura de plantation cognitiva em que os nossos pensamentos são capturados por uma série de instituições e práticas. Então, para mim, foi uma espécie mesmo de necessidade em transpor o pensamento de um ambiente da pesquisa acadêmica para uma prática curatorial, para que saísse das páginas impressas e alcançassem as paredes ou, enfim, o espaço 3D que a gente quiser pensar como espaços expositivos possíveis. Para falar diretamente dos projetos curatoriais nos quais você se envolveu, queria que você falasse, óbvio, e aí você poderia falar 5 horas sobre isso, mas não vai ter 5 horas para você falar sobre isso. Mas queria te perguntar como foi trabalhar em histórias afro-atlânticas, eu acho que é inevitável começar por aí, pensar também que é um projeto para uma instituição grande, que é o MASP, que nos últimos anos tem ganhado mais e mais visibilidade nacional e internacional por diversas razões, pensar também que essa instituição na Avenida Paulista, como você mesmo citou aí antes na sua fala, e pensar também que é uma equipe curatorial que não era majoritariamente afro-brasileira ou negra, não sei qual termo você acharia mais adequado ou racializada mesmo, mas que também acho que termo, enfim, racializado, eu tenho sempre questões com esse termo, que acho ele um pouco amplo demais, mas enfim, a gente tinha você, o Ayrson Heráclito na equipe, e tinha também a Lilian Schwartz, o Tomás Toledo e o Adriano Pedrosa, e claro, você tem essa relação com a Lilian de orientação também, do mestrado e do doutorado, então eu queria que você contasse um pouco como é que foi participar, era uma exposição a muitas mãos e uma exposição também com espaços separados e abordagens separadas de acordo com o espaço, eu queria que você contasse um pouco assim, que desafios você sentiu e como que foi para você, de certa maneira, se eu entendi corretamente, estrear na curadoria, oficialmente, ou seja, pelo menos uma curadoria de exposição, mas de uma exposição desse tamanho e com tanta reverberação que teve positiva de crítica mundial, de crítica nacional, enfim, o que você aprendeu daí, digamos assim? Nossa, essa é uma pergunta gigantesca, que vai mudando a cada tempo mesmo e eu acho que são os efeitos da exposição, né, que ainda reverberam, ela ainda... É muito recente, né, são dois anos só que passou a exposição, né? É, mas tem outras exposições que aconteceram no ano passado e não seguem no nosso imaginário e não seguem como temas prementes, presentes, né? Então, não só a proximidade, mas uma força mesmo que ela ainda gera em termos de pensamento, mas também em termos, inclusive, muito práticos, né, de ver como uma grande geração de artistas que expuseram pela primeira vez nos histórias afro-atlânticas ou que participaram pela primeira vez de uma grande exposição hoje são nomes quase chave da arte contemporânea brasileira, né, ou que tem alcançado um lugar de visibilidade de projeção inimaginável, assim, ou muito interessante, no caso, de uma... Sei lá, estou pensando artistas como Aline Mota, como Dom Martins, para falar apenas do cenário brasileiro, mas outros tantos, né, que tiveram, Jota Cunha, que tiveram e têm ganhado uma projeção importante, então, a exposição tem vários tempos. Esse é um exemplo bom disso que a gente acaba de conversar, Rafa, sobre um trânsito da academia para o mundo curatorial e uma volta do trânsito, um fluxo e um contrafluxo. Tem algumas aproximações de parede, de obras, nas histórias afro-atlânticas que foram literalmente, metaforicamente, retiradas do papel da minha dissertação e colocadas tal e qual na parede. Tem, é isso, aproximações, obras, leituras, um uso entre documento e produção contemporânea, a ideia de circulação de imagens e certos motes que você vai encontrar no século XVII em Cuba, no século XIX nos Estados Unidos e também no século XX no Brasil e também no século XXI no Senegal, quer dizer, um pouco esse lugar da circulação de uma série de convenções retratísticas, uma série de convenções de pintura, uma série de convenções de representação que foram muito marcadas pelo escravismo ou pela presença, mais amplamente, pelas presenças negras nas Américas, nesse eixo afro-atlântico, sejam como autores, sejam como objetos do olhar externo à diretriz. Para mim, mesmo o caminho do que eu na época estava entendendo muito como o que são essas culturas visuais do Atlântico Negro e como essas culturas visuais do Atlântico Negro vão impactar na produção contemporânea. A princípio, na minha pesquisa, é muito brasileira, ou seja, por que essas imagens coloniais reaparecem? Porque esses temas de iconografia do escravismo, da história da fotografia no Brasil, que é absolutamente vinculada à história da escravidão no Brasil, reaparecem na produção artística contemporânea de modo tão forte. Esses questionamentos de temporalidades que uma certa produção contemporânea tem se dedicado. isso que está na minha dissertação se transforma em imagens, como eu disse, que em algum momento saem das páginas tal e qual vão para a parede das histórias afroatlânticas, mas também foi um ponto de inflexão, quero crer, do conceito que regia uma exposição que antes ia se chamar Histórias da Escravidão e era curada pelos três curadores da casa, do MASP. Com a minha chegada e com a chegada do Ayrson Heráclito, muda não apenas o título, mas a conceituação e a própria ideia de que, enfim, a escravidão não é o único marco a partir do qual se pode e deve pensar as experiências negras nas Américas, redutor colonial, reduzir as diversas contribuições e aportes do Atlântico Negro à dimensão da escravidão apenas, tão somente, enfim, a gente não precisa gastar tanta saliva para justificar o óbvio, mas não era óbvio para o grupo curatorial que iniciou o processo e para a instituição que primeiro ia abrigá-la. Essa entrada do Ayrson com as suas pesquisas, sobretudo sobre a produção moderna, baiana, nordestina, mas especialmente baiana, do modernismo baiano dos anos 50, 60, até os 70, que vai configurar muito da pesquisa do Ayrson que entra em sua prática curatorial nas histórias afroatlânticas, vai encontrar um lugar muito azeitado com o que eu já vinha pesquisando ao longo do mestrado sobre essa cultura visual afroatlântica que vai impactar numa certa produção contemporânea, sobretudo numa certa produção contemporânea negro-brasileira. O primeiro pulo, digamos assim, embora é engraçado, porque a Lilia Schwartz, ela foi minha orientadora no mestrado e era já curadora de histórias para o MASP. Mas a minha chegada no MASP, a minha primeira entrada no MASP se dá através de uma colega nossa curadora, que é a Orrana Santos. A Orrana, que é hoje curadora do MASP, ela me convida, na época ela organizava uma série de aulas, palestras, debates, cursos, e me chamou. Ela entrou em contato com alguns textos críticos que eu escrevia ao longo do processo da pesquisa, da dissertação, sobretudo me interessava naquela época de uma crítica de exposições, essa área falida hoje, ninguém mais é crítico de exposições. Já não existe mais crítica de arte, já não existe mais espaço para crítica de arte. No Brasil, não. Mas para uma crítica de exposição, então, isso acabou, infelizmente. Eu me interessava muito sobre isso, meus primeiros textos vão muito pensar crítica de exposição, e eu penso que isso foi fundamental para me habilitar, inclusive, para a própria ideia de curadoria. Foi muito estudando curadorias de outras pessoas, tentando estudar que conceito rege, que ideia está por trás quando aquele curador reúne esses artistas, reúne essas obras numa tal exposição de arte afro-brasileira, numa tal exposição com artistas negros, numa tal exposição com temas assim. Esse é o tema do meu mestrado, e à medida que eu ia estudando esse modo de fazer, tentando entender que conceito regia, para além do explícito, aquele arranjo das peças, a localização delas, e aí entra a luz, entra espaço, entra a fruição do público, entra a proximidade entre as telas, enfim, algo da mais de uma tecnicalidade, por assim dizer, do trabalho curatorial, que também me interessava, porque é evidentemente um discurso, é uma narrativa, também desaproximar ou reaproximar uma tela da outra, se você vai deixá-la em 15 centímetros, 50 centímetros entre elas, não é uma decisão apenas técnica, mas que corroborem e constroem discurso. Então, para mim, era indispensável mergulhar nessas tecnicalidades das exposições, e daí isso foi me dando um fundamento para ir escrevendo ao longo do mestrado alguns textos, sobretudo críticos de exposição. Esses textos chegam na Orrana, que me convida a dar um curso no MASP sobre a minha dissertação, que não estava defendida ainda. Então, eu falei, é um desafio gigante, vai ser uma espécie de um teste muito grande, mas eu topei, achei que valia a pena, entendendo, inclusive, como uma necessidade política. A Orrana é uma curadora negra, a primeira curadora negra a entrar no MASP, então, era uma coisa para mim muito importante que a gente tivesse essa parceria. E eu me lembro de, no primeiro dia de aula, no primeiro dia, eu estava nervoso, assim, eu tinha, inclusive, hoje, colegas nossos que estavam assistindo, curadores que vieram do Rio, da Bahia, para assistir, e eu me vi numa sala hiperqualificada, com muitos artistas, com muitos curadores, com uma demanda gigantesca para entender o que é essa produção negra nas artes, para além do que o Museu of Brasil, que é uma grande referência, com todos os seus problemas, mas também com todos os seus acertos, pode fornecer, eu me vi, acho, de um público muito qualificado. E na primeira aula, vieram assistir Adriano e Tomás, na primeira fila, tirando fotos e tomando notas, e aquilo, não sei, para mim foi uma, eu não esperava aquele público, não só pelo Adriano e Tomás, mas todos os demais que estavam ali. Foi pouco tempo, coisa de, antes de eu terminar o curso, que era um curso de três ou quatro semanas, se eu não me engano, antes mesmo da última aula, foi quando o Adriano me manda uma mensagem e fala, quero conversar com você e entender um pouco mais da sua pesquisa e te fazer um convite. E isso o Adriano me convida para integrar o grupo de curadores. E era, e aí foi um desafio gigantesco, porque ao mesmo tempo, para mim, vinha muito no lugar que já estava muito evidente em minha cabeça, de que a pesquisa, nesse campo em que eu me meti, é uma pesquisa que ou ganha, ou ganha corpo, literal, ou ganha, ou se estrutura, ou vai virar mais um emanado de páginas mofando na biblioteca que ninguém vai ter acesso e não se converte em discussão, porque isso é também um apagamento epistêmico das produções intelectuais negras. Então, eu convertia isso numa possibilidade, eu já tinha o desejo, já tinha a vontade, já vislumbrava a conversão da minha pesquisa de mestrado num projeto expositivo. Eu só não imaginaria que isso daria de modo tão rápido, antes mesmo de eu defender o mestrado, e que esse projeto expositivo viria em duas grandes instituições como o MASP e o Instituto Meotaki. Eu acho que esse meu ato falho de dizer agora duas grandes exposições e corrigir para duas grandes instituições é sintomático, porque o processo não foi fácil, eram cinco pensamentos curatoriais bastante distintos, eu diria que especialmente ao menos três pensamentos curatoriais em disputa e em diálogo, um campo de pesquisa que eu trazia, um campo de pesquisa que o Aisson trazia e um campo de pesquisa que o MASP trazia na figura dos seus três curadores, que muitas vezes eram conflitantes, muitas vezes eram lugares de discordância frontal e antagônica, por outras vezes era um encontro alegre e fortuito de pesquisas que se complementavam e davam samba mesmo, de o que é pensar essa produção, enfim, uma série de exemplos que se pode daí decorrer, porque em algum momento a gente entendeu como grupo que apesar de todas as desavenças e os desencontros, seria mais interessante abrigar essas visões dentro de um mesmo projeto curatorial contraditório, em si, confessadamente contraditório, abertamente paradoxal, com salas, como você bem trouxe na sua pergunta, visivelmente distintas, com arranjos com arranjos muito evidentemente que passaram por caminhos outros para se realizarem, ao invés de refutar as diferenças em tentar encontrar um consenso que nunca se encontraria. Então eu penso que ao abrigar mesmo, de maneira tensa, de maneira contraditória, essas diferenças de olhares, a exposição ganhou em complexidade. Mas eu vi que aquele convite veio numa ambiguidade tremenda, porque de um lado respondia a um anseio político de trasladar, de transfiltrar a pesquisa do meio acadêmico para a edificação da visualidade disso, ou seja, para uma prática curatorial que pensasse aquilo no espaço, que forçasse, portanto, a partir da evidência da qualidade de produção de artistas negros, que a única explicação possível para a não entrada desses artistas nas exposições mais diversas, em acervos institucionais, era pelo racismo estrutural e institucional, porque a qualidade é tremenda, a diversidade é tremenda, que não se justificaria a ausência desses artistas. Então, de um lado, o convite juntava esse desejo político, por outro lado, foi uma... Ah, foi um desafio, foi um tremendo desafio, porque as concepções de pesquisa que embasavam a minha prática não necessariamente dialogavam com o projeto que estava sendo apresentado, então não era só aderir a um projeto, não era só aderir a uma exposição, era necessário com isso transformá-la, mudar radicalmente o seu discurso, o seu caminho, essa era uma exposição que o primeiro brainstorm, o primeiro... uma primeira recolha, digamos, de referências artísticas, de algumas obras, tal, que nos foi apresentado ao Aísson Heráclito e a mim, como um projeto ainda muito piloto, era um projeto que menos de 15% dos artistas eram negros. Então, era para mim, isso era um... Isso nos forçou de imediato a desenvolver e desenhar projetos em que era ou 100% ou 95% de artistas negros, entendendo como o tema que estava colocado pela instituição, era lido ambigualmente pelos curadores. E essa era justamente a atenção que eu tinha estudado no meu mestrado, como o conceito de arte afro-brasileira para muitas pessoas se realiza plenamente com a representação de Pierre Verger e Caribe, desde que o tema esteja ali presente, está resolvido o campo. E como uma outra massa de pensamento crítico, estético, vinha entendendo que esse termo é um termo provisório, que ele diz respeito a uma certa autoria negra na produção artística que não tem qualquer implicação direta com o conteúdo ou o tema ou as linhas de interesse que mobilizam o artista ou o artista negro, branco que for. Quer dizer, portanto, a arte afro-brasileira no mestrado, para mim, era isso, esse termo ambíguo, esse termo passageiro, que tem uma importância política ainda, ainda diz alguma coisa com a esperança de que deixará de dizer e que, enfim, artistas negros e negras possam tematizar em suas obras ou em seus campos de interesse temas que não necessariamente passam pela negritude ou afro-brasilidade, como sempre fizeram, aliás, mas seriam reconhecidos por isso, e também retirar ao mesmo tempo essa apropriação de artistas brancos de um certo nicho de mercado a partir do uso de temas negros em suas obras. Ora, se isso foi uma problemática intelectual acadêmica para mim no mestrado, se apresentou de imediato como o primeiro grande problema curatorial a ser resolvido na minha estreia, por assim dizer, que a própria ideia de uma história ou histórias afro-atlânticas eram entendidas de maneiras diversas entre os curadores que compunham o grupo responsável à frente dessa exposição. De um lado, o tema era fundamental, quer dizer, trazer as referências de representação negra, trazer, enfim, o tema, digamos assim. E, por outro, o tema era só um dos aspectos que permeia o mundo afro-atlântico, quer dizer, o tema afro-atlântico é um dos aspectos que esse guarda-chuva pode abrigar. Então, foi um processo em alguma medida adoecedor, porque não é um processo fácil de reversão e nem acho que no final aconteceu essa reversão, acho que a riqueza da exposição foi justamente abrigar essas visões conflitantes no interior do mesmo projeto, em alguns momentos estabelecer isso no interior de uma mesma sala, em outros momentos chegar a um limite em que não era possível abrigar duas visões tão contraditórias e separar mesmo em projetos mais ou menos individuais com o pitaco, com o comentário do grupo compondo a exposição como um todo. bom, claro, tem outros projetos curatoriais seus, como por exemplo o The Discovery of What It Means to be Brazilian, descoberta do que quer dizer ser brasileiro, acho que a tradução melhor seria essa, na Mariane Ibrahim Gallery, lá em Chicago, que é uma exposição super bacana, enfim, com alguns artistas, não me engano, todos eles estavam em histórias afroatlânticas ou não? O Éder Oliveira estava ou não? Não, o Éder não estava. O No estava, a Aline estava, o Thiago estava. Estava, tá. Mas, enfim, eu queria te pedir, Hélio, claro, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa exposição, eu acho que é bacana, porque também é uma experiência de levar uma arte brasileira, entre aspas no termo, melhor dizendo, uma arte produzida no Brasil para os Estados Unidos, numa galeria comercial, então acho que é uma experiência também nova para você nesse sentido, mas eu adoraria que você comentasse mais especificamente sobre essa sua entrada no CCSP e sobre esse projeto grande que foi o Vozes contra o Racismo, né? Porque eu acho que é bacana também e aí pensando uma coisa que você fez em histórias afroatlânticas, que era a possibilidade, né, de usar aquela faixa, banner, bandeira, não sei qual o melhor, qual o termo que, o melhor termo para descrever aquele objeto na fachada do Tomi Otaki, né, do Frente 3 de Fevereiro, se não me engano, me parece que o Vozes contra o Racismo continua um certo interesse seu por essa esfera pública, né, da aparição do trabalho no espaço público, só que aí você, claro, tem o contexto pandêmico, não são apenas, né, artistas afro-brasileiros, eu queria que você comentasse um pouco sobre, né, assim, como tem sido o CCSP e como que foi o Vozes contra o racismo para você. Uma coisa que é interessante talvez localizar, Rafa, adorei a leitura que você fez como o Vozes contra o Racismo, uma espécie de expansão daquela intervenção da bandeira da Frente 3 de Fevereiro na fachada do Tomi e posteriormente na fachada do Masque. Masque, isso, isso é interessante, né, a história, a história que vem sendo contada localiza essa bandeira como intervenção do Masque, muitas vezes se oblitera, né, a intervenção do Tomi, e isso apaga um processo muito interessante que foi da resposta das instituições à presença dessa própria bandeira, que era uma bandeira que diretamente questionava as instituições, que é, que diretamente questiona as instituições que a abrigam. O Tomi Otaque, de imediato, entendendo o desafio, entendendo os problemas, de imediato entendeu que era uma obra de arte importante a compor a exposição e fez o necessário mesmo, inclusive politicamente, para que ela, para que ela, para que ela acontecesse. O Masque se negou a que isso acontecesse, né, com uma série de desculpas técnicas, de prédio, prédio tombado, intervenção em fachada, é, eu, eu, eu consultei advogados na época, né, eu venho da família jurídica, e para entender se essa, se essa tecnicalidade de fato era impeditiva, e logo entendi que não era, enfim, a bandeira só vai para a fachada do Masp mais de um mês depois da sua presença no Tomi, dada a grande repercussão que ela teve, assim, positiva, né, para a instituição. Mas sim, o Vozes contra o Racismo, para mim, é uma, evidentemente, uma expansão desse desejo, né, de levar para a rua, não só pelo contexto pandêmico, sem dúvida, quer dizer, sair do espaço fechado por condições sanitárias, mas eu quis expandir isso para uma amostra que incluía 40 localizações. Então, eram 30 artistas com obras espalhadas em 40 locais diferentes da cidade de São Paulo, sobretudo fora do centro. Então, dessas 40, três localizações eram no centro. Três, quatro localizações, incluindo, né, o Monumento às Bandeiras, onde o Daniel Samboniwa interviu, eram no centro. Todo o resto eram nas quebradas, nas periferias de São Paulo. isso, para mim, juntava uma série de interesses que eu venho pesquisando no próprio doutorado, na prática curatorial, entendendo e um pouco dessa experiência de lidar com instituições. porque essa produção que eu apresento no Vozes contra o Racismo, para mim, é uma produção que clama pela rua, que está pedindo novos olhares, está pedindo que seja também vista, tocada por frequentadores por frequentadores inusuais, não habituais dos museus e galerias, sobretudo galerias comercial. São vários e várias artistas que saíram dessas quebradas ou de quebradas similares, que, de alguma maneira, entraram no circuito artístico e não têm, não tiveram a possibilidade de ver as suas obras expostas, expostas de maneira, na ausência de um termo melhor, profissional, bem cuidada, bem apresentada, com boa produção, nos seus locais de origem, por assim dizer. Esse foi um trabalho que não tem a ver, na realidade, com o Centro Cultural São Paulo, não foi uma exposição para o Centro Cultural São Paulo, foi um comissionamento da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, então, eu não tinha, eu não estava ali como curador do CCSP, não era uma curadoria para o CCSP. Entendi. E foi uma negociação também muito nova para mim, porque, é isso, receber um comissionamento de uma Secretaria de Cultura é algo inédito para mim, nunca me tinha acontecido, e eu acho que para muito poucos curadores também, né? Tinha uma dimensão, política, evidentemente, de uma secretaria que tem lá os seus interesses políticos para a realização dessa, de uma exposição com esse recorte, com essa ideia, mais do que um recorte, né? Interesse político no convite que é feito, né? Com a ideia de querer utilizar os espaços públicos, e o meu jogo foi, sei lá, a minha prática foi a que sempre é com as instituições, quando você é um corpo estranho nelas, de você fanonianamente aprender a linguagem do Senhor para lhe dar a volta e maldizê-lo na sua própria língua. É um pouco isso, eu acho, é dar uma tentativa de dar uma rasteira, né? De você, coisas, por exemplo, que eu vou falar em voz alta pela primeira vez, enfim, revelando. Mas, um dos trabalhos, o trabalho do Denilson Bonilla, por exemplo, numa linguagem cifrada, mas nem tão cifrada assim, projetou sobre o monumento às bandeiras uma frase de teor político, e contrário à ideia que a prefeitura ou a secretaria a princípio teria. Mas, justamente, por o Denilson ser esse artista fantástico e uma capacidade de também puxar o tapete daqueles que o convidam, de você achar que onde quer se revolver é socoqueiro, se vem com expectativa vai vir outra, a gente projetou no monumento às bandeiras fora Bolsonaro, o que era algo que certamente não passaria numa seleção curatorial da própria secretaria de cultura, da prefeitura, da cidade de São Paulo. Entre outras frases e outras coisas que a gente fez também de puxar o tapete. Então, foi um projeto desafiador, foi um projeto do qual eu me orgulho imensamente, porque foi um desafio muito grande realizá-lo em menos de um mês de concepção, produção, localização, então eu contei com uma equipe muito grande, eu tive muitos braços para dialogar, por exemplo, com cada um dos 40 locais que abrigaram as obras. Então, para mim, foi uma realização tremenda e poder trabalhar com artista como o Rafa Kennedy, de poder trabalhar com artista como o Denilson Baniwa, Moisés Patrício, puxa, os nomes são Mônica Ventura e por aí vamos. Já o The Discovery of What Did Mission Be Brazilian, que foi um projeto no começo de 2020, que eu realizei antes da pandemia, na galeria da Mariana Ibrahim em Chicago. E é uma galeria comercial, não foi meu primeiro trabalho com galeria comercial, eu já tinha trabalhado na Zipper, na individual do João Gegê, tinha também trabalhado com a Baró, para a primeira individual do Nô Martins, e entendi que o convite da Mariane era algo um pouco deslocado desse meu interesse em sair das galerias, em sair dos espaços mais institucionalizados, quadrados de arte, mas também se apresentava com uma possibilidade de experimentação mesmo da prática expositiva lá. A Mariane me ligou, eu estava no centro cultural trabalhando e ela me ligou falando, Helio, deixa eu me apresentar, sou Mariane, eu estou aqui há muito tempo, eu estou te perseguindo há algum tempo e eu quero te dar carta branca para você fazer o que você quiser na minha galeria. Traga os artistas que você quiser, do modo que você quiser, se você quiser trazer performance, traz performance, faz o que você quiser. E isso, para mim, foi de uma liberdade dentro de um espaço institucional, comercial, inimaginável, sobretudo com as relações também intracoloniais, por assim dizer, dos Estados Unidos com o Brasil, o que a gente sabe que significa, muitas vezes, esses convites vêm, e não foi esse o caso, mas muitas vezes eles vêm revestidos de uma liberdade reduzida a troco da visibilidade, da oportunidade, então você acaba se sujeitando a uma série de... Não foi esse definitivamente o caso. E trabalhar com a Mariane foi uma glória, foi uma delícia, sabe? Ela é uma galerista com uma trajetória inacreditável de vida, de... Nascida na Somália e morar na França, e depois... Enfim, tem uma trajetória única, uma visão que me interessa, me agrada, e naquele momento, para mim, agora também, olhando o que foi janeiro deste ano, era um momento que condensava um campo de interesse meu muito forte entre duas áreas na qual, sobretudo no Centro Cultural São Paulo, eu venho exercendo curadoria, que é da literatura das artes visuais. Eu tive uma... Para mim, James Baldwin é um autor fundamental na minha formação como pessoa, como ser vivo. Eu não sou Hélio... Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse podido ler James Baldwin, assim, poder ler James Baldwin. É um autor muito importante para mim, e... Eu estava muito mergulhado em James Baldwin naquela época, especialmente, e fascinado pela capacidade dele já nos anos 50, 60, em entender uma estrangeiridade do negro norte-americano dentro da ideia de nacionalidade americana. Ou seja, Alice era um estrangeiro, um negro, uma espécie de um estrangeiro, o afro-americano uma espécie de um estrangeiro dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que foi o construtor da cultura musical, cultura gastronômica, cultura visual, americana. E eu via nessa reflexão que o Baldwin faz quando ele está na Suíça a respeito do que é ser negro nos Estados Unidos, um paralelo ou um lugar de conversa muito profícuo com o que eu também venho entendendo a partir dessas leituras dos nossos e nossas intelectuais negros e negras que me antecederam e que me são contemporâneos, de um lugar ambíguo do negro brasileiro e que, ao mesmo tempo, a cultura brasileira é basicamente uma cultura afro-brasileira e a condição de estrangeiridade do negro brasileiro segue, persegue, é um lugar ambíguo que você define o que é a nacionalidade de um certo país e, ao mesmo tempo, você não é reconhecido como nacional dentro dessa mesma lógica de nacionalidade. Eu via ali um mote interessante numa produção da literatura que contamina muito a minha pesquisa curatorial a partir, por exemplo, dessa indagação conceitual de uma ideia de nacionalidade que, afinal, Baldwin, como espero também ter passado isso na exposição, vai querer abandonar e dizer não é uma tentativa de integrar, portanto, essa condição de retirar a condição de estrangeiridade para integrar no modelo de nação que é muito refluxo de uma lógica colonial. Mas como pavimentar, talvez, uma ideia que derrube, que imploda o próprio conceito de nacionalidade, o próprio conceito de brasilidade, o próprio conceito de arte brasileira ou do significado do que poderia ser do significado do que poderia ser ser brasileiro. Então, a exposição, para mim, reunia esses cinco artistas contemporâneos que têm realizado em diferentes suportes, por diferentes vias e interesses de pesquisa, uma produção que, de algum modo, dialoga com esse modo, de algum modo não, que muito fortemente dialoga com essa tentativa de entender como, a partir de uma reflexão subjetiva, de um mergulho a partir da sua própria formação, da sua história de vida, dos seus interesses de pesquisa, se pode deslumbrar, abrir uma fisga para uma compreensão coletiva nacional. Ou seja, o que a história de vida, por exemplo, de Aline Mota, uma das artistas que compunham essa amostra, informa ou desinforma do que significa ser brasileiro. Queria te fazer uma pergunta que acho interessante te colocar, porque, assim, tanto seu mestrado quanto o que está sendo esse doutorado, quanto parte dos projetos que você fez lida com afro-brasilidade e questões que dizem respeito às diversas histórias, digamos assim, da negritude no Brasil e no mundo. Então, queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para outros curadores também, que é, até que ponto você se interessa também por trabalhar com artistas não racializados, digamos assim, ou não negros, ou se você curatorialmente pretende, a princípio, se especializar nessa discussão mesmo? Não, para mim é só uma resposta fácil de pensar, mas talvez precise dar uma volta, né, para chegar nessa acumulação. Eu sou muito obcecado, Rafa, eu acho que a palavra é essa, pelo nosso tempo, pela geração que eu vivo. E a geração que a gente vive, me parece, a gente está num momento em que talvez, pela primeira vez de modo tão incisivo, diversas frentes artísticas, estéticas, de linguagens, políticas, sociais, se encontram num lugar se não transdisciplinar, antidisciplinar. o que eu quero dizer com isso? Especialmente pensando numa perspectiva diaspórica. Há uma produção negra e eu ampliaria para uma produção dissidente de um modo geral, o que inclui artistas não negros, que tem de uma maneira antidisciplinar se comungado, dialogado, de modo muito intenso com outros campos, por exemplo, da produção de imagens digitais, um campo que é um dado da nossa geração. Hoje a gente lida com a maior parte do tempo, inclusive, com imagens digitalizadas no mundo virtual, né? Inclusive, uma produção imagética importante disso. no mundo político, no mundo do ativismo, no mundo artístico, no mundo corporativo. Estamos vivendo uma espécie de renascimento do Harlem aqui no Brasil. Uma espécie de Harlem Renaissance no começo do século XXI neste país. De modo que talvez a grande utopia sempre desejada de linguagens que se contaminam e esse tema que nos começos dos anos 2000, no final dos 90, era tão forte de pensar em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, eram termos que ainda hoje tem muita voga. Eu penso que eles só conseguiram se realizar de maneira robusta e efetiva numa perspectiva na falta de uma palavra melhor racializada. Na perspectiva negra, eu acho, especialmente negra no Brasil. Por quê? Porque os artistas visuais da nossa geração, negros e negras, estão lendo as intelectuais negras, que, por sua vez, estão voltando os olhos à produção artística e estética negra. Não são poucos os casos que você vai encontrar de parcerias produtivas entre, por exemplo, Ricardo Aleixo e Rosana Paulino, que já fizeram uma série de contribuições. De modo que você vê um seio, poema de um na arte visual de outro, que implica na música de um terceiro, que vai no cinema de uma diretora negra. Quer dizer, esse campo das artes negras ou nas artes de autorias negras tem se encontrado e se atravessado de modo tão produtivo que me parece uma marca do nosso tempo única e extraordinária de rica. Quando eu comecei o mestrado, o número de artistas negros e negras que circulavam num certo circuito institucional ou para, semi-institucional que está ali, era muito menor, mas infinitamente menor do que o número que hoje tem de artistas negros e negras nas mesmas condições intra-para-institucional no intervalo de cinco anos, seis anos. Quer dizer, em menos de dez anos a gente está assistindo a um boom que você, com muita razão, pode me interpelar e questionar. Não tenho interesse de mercado com isso? Sem dúvida. Não tenho interesse de algumas instituições pelas quais inclusive já passei de sair com uma espécie de lustro anticolonial, ainda que a prática seja absolutamente reiterada no racismo, no classismo, na LGBTfobia, no machismo, etc., mas com um certo luxo. Tudo isso contribui para esse Brasil-Renaissance? Sem dúvida. mas tudo isso é parte de um não sei se posso falar em projeto, mas de um projeto coletivo, abstrato, mais amplo, de muitas frentes negras em diversos setores que se contaminam positivamente para possibilitar que, por exemplo, hoje tenhamos uma classe média negra consumidora de obras de arte, colecionadora de obra de arte, um cenário que não existia dez anos atrás. Esse momento do contemporâneo protagonizado por artistas negros nas artes visuais, mas em íntima relação com intelectuais negros, ativistas negros, designers negros, escritores negros e assim vai, é uma marca do contemporâneo que me interessa. E eu sou muito obcecado pelo nosso tempo. Se essa marca tivesse sendo protagonizada por artistas indígenas, e está sendo também, mas se tivesse com o mesmo peso, digamos, muito provavelmente o meu olhar curatorial voltaria para isso, para entender o que agora está nos gerando uma oxigenação na arte contemporânea e mais do que isso, para usar um discurso que de algum modo torto, eu acho que essa nova configuração do MoMA também trouxe, que é de entender que talvez a arte contemporânea seja uma arte preta. quando você chega nessa nova configuração do MoMA com todos os problemas que tem e a produção dos anos 2000 para cá é majoritariamente negra e as obras de entrada da sala são obras de grande dimensão, de grande escala, de artistas afro-americanos, afro-diaspóricos, tem um sinal dos tempos aí, que tem tudo a ver com organizar instituições que queriam dar um lustro anticolonial, tem a ver com perspectiva de mercado, tem a ver com modismo, mas também tem a ver com esse lugar de interlocução de várias frentes que possibilita um reforço mútuo em várias áreas, em todas essas áreas. Eu tenho trabalhado prioritariamente com artistas negros, negras, indígenas, artistas travestis, mesmo não negros ou não indígenas. Artistas pobres me interessa sobretudo, tenho acompanhado muito e trabalhado muito com artistas em condições de classe fragilizadas e que, às vezes, um trabalho, uma exposição, um trabalho curatorial em que esse artista entra para receber um pequeno cachê define a continuidade desse artista, dessa artista no campo da arte, e não o seu deslocamento para outros trabalhos de telefonista ao que for. Sem nenhum demérito a esses outros trabalhos, só entendendo que eles têm sido um sugadouro de artistas em condições de classe que não conseguem se manter no mundo da arte e vão ocupar outros ofícios. quer dizer, para mim, eu penso muito que a institucionalização desses e dessas artistas, por falta de um termo melhor, dissidentes, o que inclui artistas negros, negras, indígenas, travestis, pobres, enfim, de uma certa classe fora da classe artística, com C maiúsculo, tem uma dimensão política, para mim, que é fundamental, que é menos o conteúdo das obras deles ou os temas que versam, ou a necessidade de povoar as instituições com nomes, mas é a necessidade de entender que se esses sujeitos e sujeitas não têm as suas obras vistas, expostas, debatidas, criticadas, não as têm circulando, e se não as têm circulando, não se mantêm como artistas. Olha só, queria te fazer uma última pergunta antes de a gente ir para as imagens que você trouxe e, enfim, a pergunta, acho que ela tem que ser feita também, porque já tem a ver mais com o futuro. Queria que você comentasse um pouquinho como é que tem sido a experiência no Centro Cultural São Paulo, onde você começou trabalhando na parte de literatura, agora está nas artes visuais, e queria, curiosamente, quer dizer, claro que isso não é uma coincidência, acho que é um interesse seu, se você comentasse um pouquinho como é que estão sendo os preparativos para a exposição sobre a Carolina Maria de Jesus, no IMS, que está curando junto com a Raquel Barreto. Uma coisa é você ser curador, outra coisa é você, na curadoria, gestar um pessoal de um aparelho público, um público desse aparelho e um orçamento, que é público, que para ser gasto passa por 50 esferas. do jurídico, ou não sei o que lá, até ser aprovado, enfim, são burocracias que, de algum modo, têm que ser feitas para garantir um mínimo de lisura e de controle e a corrupção do uso do dinheiro público. no caso especificamente do Centro Cultural São Paulo, é um trabalho de curadoria que eu entrei na gestão da Érica Palomino há dois anos e era uma gestão que chegou com um desejo grande de relocalizar o Centro Cultural São Paulo numa cena das artes visuais da cidade de São Paulo, que sempre teve uma importância reconhecida sobretudo a partir do edital do programa de exposições que há 30 anos tem revelado nomes importantíssimos da arte contemporânea, mas que também se mantivesse ao longo do ano com essa mesma força do circuito. Então, para mim, significou chegar no CCSP e criar um programa curatorial de longa duração que era um programa institucional e aí é que eu te digo que o lugar da antropologia e da curadoria eu não sei aonde se separa mais porque para mim era importantíssimo e foi o modo como eu realizei um trabalho etnográfico antropológico. Eu passava nas primeiras semanas de trabalho dias sentado observando o público do CCSP conversando com o público do CCSP sem crachá para que eles não me sentissem como alguém da instituição e entender quem são essas pessoas de onde elas vêm e o perfil foi muito rapidamente traçado é um público majoritariamente jovem majoritariamente periférico estudante um público racialmente muito diverso sexualmente muito diverso então eu entendi e propus da instituição que o programa curatorial de um modo mais amplo não só as asas visuais mas que tomasse uma espécie de uma política da instituição fosse mimetizar refletir na programação que a gente faz o público que a gente recebe confiando que esse público ia ter um interesse imediato na produção daqueles e daquelas que vêm do mesmo lugar social, racial, de classe de sexualidade de gênero que o público que frequenta que é um público muito artístico na sua grande maioria dançarinos intelectuais coreógrafos dramaturgos então o CCSP para mim deu uma nova complexidade do que é a curadoria porque junto com o processo de acompanhar criações processos criativos artísticos pensar selecionar cotejar obras que de alguma maneira possam iluminar uma a outra ou contribuir para uma melhor leitura ou um melhor entendimento a partir do avizinhamento quer dizer esse trabalho curatorial mais estrito senso veio se complexificar com um trabalho curatorial lato senso de lidar com uma instituição pública que tem uma programação espontânea que tem uma programação própria e que enfim passa por tempos politicamente sombrios então para a gente era ter um espaço de coragem e para mim é um luxo mesmo que a gente possa num Brasil bolsonarista desenvolver um individual da Jota Mombassa desenvolver um individual da aventura profana do Iagor Pérez dentro do Centro Cultural São Paulo com dinheiro público com um espaço público de valorização desses artistas então o CCSP eu entrei em 2019 com um programa com essa mesma característica pensando a literatura que era uma área que estava um pouco marginalizada dentro do Centro Cultural a ideia era erguer a literatura como uma área com a importância que tem e deve ter eu fico super orgulhoso porque em 2019 a literatura que era uma espécie de patinho feio os públicos eram tão mirradinhos foi responsável no conjunto do ano pelo público mais robusto o segundo público mais robusto depois da música entre as curadorias ou seja a gente desenvolveu um programa na literatura que foi muito procurado e teve uma repercussão enorme o que me deixa super orgulhoso e a ideia foi justamente agora pegar isso e levar para as artes visuais que eu tenho feito há um ano ou seja pensar esse mesmo programa essa mesma política de uma instituição para diferentes áreas diferentes curadorias nominalmente a literatura e as artes visuais dentro do CCSP quanto a futuro o CCSP bom a gente está organizando duas exposições agora para o final do ano uma exposição intitulada Abre Caminhos que reúne o trabalho de sete artistas e a trigésima edição sete artistas muito vinculados a essa ideia instalativa de escala de escala agigantada e de intervenção em diálogo com a arquitetura do prédio a partir de alguns fundamentos de matrizes afro-brasileiras sobretudo na figura de Exu como comunicador então um pouco um convite para um Exu conceitual intervir na arquitetura do centro cultural e a trigésima edição do programa de mostras que completa enfim esse ano 30 anos de edital público gratuito de valorização e visibilização de artistas contemporâneos e também de um grupo de crítica que acompanha a parte do CCSP ou paralelamente ao CCSP eu atuo em outros projetos curatoriais um deles é do Museu de Arte Osório César que a gente deve abrir ainda esse ano a previsão que em dezembro a gente consiga abrir tudo estava um pouco atrasado por conta da situação da pandemia que é um dos trabalhos mais difíceis e mais sensíveis que eu já fiz eu venho há dois anos dois anos e meio trabalhando com acervo de mais de oito mil peças do Museu de Arte Osório César que se instala no antigo Juqueri o maior hospital psiquiátrico da América Latina então esse é um acervo incrível muito pouco conhecido e formidável e formidável eu tive a honra e alegria de trabalhar junto com Pedro Quintanilha curador artista de Franco da Rocha curador ele próprio teve uma vivência de internação psiquiátrica no Juquerio que torna tudo mais orgânico bonito e verdadeiro nessa exposição que virá e um outro projeto muito grande que é o que você mencionou da exposição com Carolina Maria de Jesus no Instituto Moreira Salles é uma exposição também que é uma honra uma alegria de fazer junto com a Raquel Barreto e pensar essa pessoa Carolina mais do que essa personagem Carolina ou tentar encontrar um lugar em que a personagem não anule a figura humana que ela foi tampouco a figura humana dela retire a potência simbólica e política da personagem Carolina acontece que entre a figura humana e a personagem tem um abismo e esse abismo é o que a gente está navegando em barquinhos pequenos de papel tentando encontrar esse meio caminho Carolina é essa autora fundamental da literatura brasileira talvez seja um caso muito emblemático de uma autora que vendeu e até hoje vende uma das mais vendidas no Brasil vendeu milhares de cópias em 60 em 61 foi uma autora que ficou unanimemente entre a mais vendida durante meses e era muito engraçado ver os jornais da época que mostram como Jorge Amado e Ligia Fagundes disputavam o segundo e terceiro lugar porque o primeiro já estava garantido para Carolina e essa artista cai num esquecimento ou cai numa marginalidade ainda hoje que marca sua biografia toda a criação visual sobre Carolina essa figura subalternizada sempre com o uso do lenço cobrindo o cabelo crespo sempre com a favela ao fundo ou quando não tem uma favela ao fundo num registro retratístico que é quase sempre perfilada olhando para baixo séria e assinando algum livro ou seja esse elemento do livro como um marcador social de tentar garantir que tratava-se de uma escritora não mas de uma favelada que escreve está aí a noção perniciosa e o contraste com os próprios registros manuscritos de Carolina a gente teve acesso na pesquisa a mais de 6 mil páginas manuscritas e inéditas de Carolina Maria de Jesus entre romances livros de poesia peças de teatro contos crônicas diários e nessas 6 mil páginas manuscritas e inéditas a gente tem encontrado a pessoa Carolina muito consciente dessas violências de subalternização que lhe foram impingidas então os registros textuais e visuais íntimos de Carolina não reforçam o lugar da favela pelo contrário ela era uma autora que gostava de usar seda pérolas e o black armado então essa era a pessoa Carolina muito diferente da figura Carolina e essa exposição no Moreira Salles que você pode imaginar mais um desafio institucional eu e Raquel somos também dois corpos estranhos nesse sentido de uma instituição bastante marcada por um certo classismo e sobretudo marcada por um certo pertencimento racial branco então tem todos esses desafios do que é retirar ou do que é enfim mais do que retirar eu acho que é dialogar com essas entraves da instituição entendendo politicamente esteticamente literariamente o que é fazer uma exposição de uma mulher que foi catadora de lixo da favela do Canindé que é um símbolo importante da pobreza no Brasil não da pobreza desvelada mas de uma pobreza que se articula para sair dela e para empoderar-se a partir disso o que significa fazer uma exposição de uma mulher como essa no Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista fala um pouco sobre por que você escolheu essas quatro imagens e por que você achou importante compartilhar essa sequência delas também se eu tivesse escolhido uma só eu começaria com essa do Estevão Silva que é uma imagem para mim muito marcante desse menino com esse fundo que só viria a aparecer nas artes visuais lá para o começo do século XX no final do XIX do XX na Europa e aqui um artista negro da Academia Imperial de Belas Artes vai realizar em 89 a melancia é um símbolo que me fascina sobretudo pensando que ela é uma espécie de um elemento bastante racista num estereótipo norte-americano do watermelon negro no Brasil a gente não tem exatamente essa mesma tradição iconográfica ou essa mesma tradição racista americana mas essa é uma tela do Estevão que apesar de uma possível imperfeição na manga branca que cobre os braços desse garoto uma manga que parece muito maior do que deveria ser traz uma série de elementos que me chamam que me tocam profundamente o crítico de arte Gonzaga do Estrada no final do século XIX vai especialmente dedicar-se a uma crítica sobre as naturezas mortas do Estevão Silva e ele vai falar sobretudo das melancias do Estevão e na década de 80 do século XIX o Estevão Silva que era um pintor sobretudo de naturezas mortas esse é um é um exemplo que não é mais representativo da sua produção que tem aí uma figura humana mas o Gonzaga Duque vai dizer que o vermelho das melancias de Estevão Silva só poderiam ser o vermelho violento das telas do Estevão Silva só poderiam ser um resultado transfigurado da sua condição racial e pra mim é muito sintomático como o Gonzaga Duque é uma espécie de fundador digamos da crítica de arte de uma certa crítica de arte no Brasil e mesmo num artista que pintava naturezas mortas o fato dele ser negro indicava ao olho do crítico um traço de negritude isso pra mim é muito sintomático de um certo e por isso que pra mim trazer a melancia do Estevão Silva era fundamental eu trouxe essa e não uma natureza morta convencional do Estevão Silva justamente por ele trazer também esse menino negro mestiçado cuja pele quase se confunde com o tom de fundo que também quase se confunde com o tom um pouco mais escurecido da mesa num misto de sorriso poeril com um gesto quase violento de uma faca afiada tomando toda a centralidade do primeiro plano baixo da tela e esses pedaços da melancia sobre a mesa que evidentemente não são de consumo mas que trazem pra mim uma carga de pedaço decaído que me toca profundamente uma outra imagem que eu trago na esteira desse pensamento que tem me guiado são essa melancia da Ieda Maria aí sim estamos diante 100 anos depois essa é uma tela da década de 80 do século 20 100 anos depois da melancia do Estevão Silva a Ieda Maria essa pintora brilhante baiana vai realizar uma série de outras naturezas mortas e qual não é a nossa surpresa ao ver as poucas críticas dedicadas ao trabalho da Ieda Maria um artista que se consagrou sobretudo nas naturezas mortas em tentar retirar ou capturar aspectos de negritude da luta política na tela quer dizer o direito a pintar uma natureza morta parece facultado a produção negra e o caso da Ieda Maria pra mim aproximando esses dois pintores com um século de diferença entre eles que vão ter um tema mais ou menos de interesse comum pelas naturezas mortas e como a crítica recai sobre eles com um olhar aonde eles certamente não gostariam as outras imagens que eu trouxe como essa melancia despedaçada do Cisne Amaral que é mais uma vez um artista que estava dialogando intensamente e cuja produção visual vai muito refletir esse descompasso entre o que era a sua subjetividade e desejo de expressão na arte e uma tentativa de classificá-lo todo o tempo como um artista negro e não como um artista negro por ser negro mas um artista que pretensamente traria sempre questões da negritude ou da política da negritude em suas obras são várias as obras sobretudo os autorretratos do Cisne como é esse caso de um autorretrato com a sua filha que vai retomar a imagem prevista da melancia com os pedaços ao chão como um vazio como um buraco quer dizer essa mesma imagem que me motiva na pesquisa no Estevão Silva na Ia da Maria que me liga ao Cisne Amaral tem um pouco a ver com o que eu mais cedo dizia sobre o interesse meu de talvez muito varburguianamente de entender a circulação de certos de certos mitemas para usar uma expressão levestrociana e a imagem por fim que eu também trouxe desse autorretrato do Denilson Bonillo em que a melancia partida como nos outros três e centralizada no primeiro pano da tela que ele também traz vai acessar um outro campo interessantíssimo de discussões a partir do mesmo signo e esse autorretrato de fundo monocromático tal como o Cisne o fez e tal como de alguma maneira também o Estevão Silva o fez traz para mim do Denilson toda uma ideia de anticânone mesmo que não estava no Estevão Silva que não estava na Ia da Maria que tampouco estava no Cisne Amaral artistas que estão dialogando com a tradição com algumas tradições da arte ocidental por assim dizer enquanto que o Denilson de maneira muito explícita vai fazer uso para reverter esse mesmo cano e essa mesma linguagem ou seja essa luz de baixo para cima que vai aparecer no braço direito do lado esquerdo aqui na imagem que ele não vai focar o olhar redirigindo para a câmara que o fita enfim essa é uma obra que chama-se relacionamentos agrotóxicos em que ele evidentemente nos leva a pensar uma série de formulações da construção do corpo do corpo indígena e da relação alimentar da relação de cultivo da relação com a terra essa localização a altura do peito quer dizer eu quis pensar um pouco e foi difícil chegar a uma ou mesmo três imagens e eu queria muito enxergar terminar com essa obra do Denilson porque talvez diga menos respeito nesse conjunto de imagens às obras em si mas ao aproximá-las de uma certa prática de pesquisa acadêmico-curatorial curatorial-acadêmico que tem me interessado ótimo e é muito bom porque enfim eu sou suspeito como todo mundo sabe que eu amo esse exercício de pensar um elemento como eles se alastram e tem abismos na história enfim não à toa vai e vem e tá aí então sou muito suspeito acho que a seleção aqui ficou muito bacana eu acho especialmente interessante como essa melancia do Sidney também é uma melancia que dependendo do quão rápido você olha do quanto você olha é claro assim como Estevão Silva pode parecer um grande pedaço de carne na verdade pode parecer por exemplo um grande pernil fatiado então esse vermelho também do desejo uma coisa entre você poder ostentar uma melancia que também não é uma fruta exatamente barata digamos assim no Brasil e você ao mesmo tempo enfim acho que esse jogo da violência e do prazer é muito bacana e acho que tá em todos eles tá neles tá em todos eles aquilo do Sidney pode ser também visto como uma espécie de um buraco no estômago dele total uma visão mais rápida você acha que não é uma fruta algo que ele tá segurando mas que é algo que dá acesso aos órgãos internos dele que pra mim vai na mesmíssima direção do Estevão na mesmíssima direção do Denilson quer dizer são pontos de contato que me interessam nessa 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 essa aproximação de e seleção de obras que desobedece a disciplina que vai trazer uma pintura com uma fotografia com um desenho com uma parela e enfim caminhar por aí ótimo não e que também acho que trazem uma coisa que é muito peculiar nos seus interesses a gente não falou sobre isso profundamente eu só vou jogar aqui rápido que é a sua relação com a história e com o tempo também porque muitos curadores que eu entrevisto se interessam exclusivamente por arte contemporânea e ponto e por mais que tenha falado sobre o frescor sobre essa espécie de Brazil Renaissance etc é claro assim é bem expressivo tanto no seu mestrado que vai lá do Gonzaga Duque quanto no Histórias Afroatlânticas e claro e projetos como a própria Carolina que você tem um interesse mais amplo para além de uma produção super jovem e tem esse interesse em conectar as coisas dito isso inclusive a gente tem tudo a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora então como eu sempre falo aqui a cada sete curadores que eu entrevisto eu giro e a gente tem essa pergunta surpresa e você vai debutar essa pergunta surpresa você está sendo curador número 78 que eu entrevisto então estamos aqui num clima de loucura total mas enfim vamos nessa e é uma pergunta que acho que vai ser boa e tem a ver com essa sua relação com a história vamos ver como é que você vai reagir Hélio e quero que você me fale um artista visual falecido ou falecida um ou uma tanto faz que você teria grande desejo de conhecer pessoalmente e por quê? qualquer lugar do mundo qualquer momento da história muito fácil Arthur Bispo do Rosário porque Arthur Bispo do Rosário para mim inaugura o que se pode falar de boca cheia como arte contemporânea brasileira para mim ele é um marcador o que tem antes dele é um ensaio e o que tem pós dele é pós dele eu acho que o artista do Rosário tem uma pulsão de criação e de vida apesar de todas as adversidades imagináveis para se produzir e para mim ele me resgata e me relembra que apesar das institucionalizações do interesse do mercado do meio racista classista da arte todos os problemas gigantescos que a gente enfrenta da relação promíscua entre curadoria e mercado e lavagem de dinheiro o artubispo do Rosário me relembra que a arte é antes de tudo isso um visco irremediavelmente humano que não tem muro não tem instituição não tem mercado não tem leitura rasa de curador que seja capaz de deter e por outro lado é isso é uma sofisticação estética que o bispo chega é uma sofisticação conceitual da maneira como ele elabora as próprias coisas que ele está fazendo que ele fala que ele falou sobre o próprio discurso que para mim é isso o Arthur é alguém que eu queria ter conhecido sentado para trocar uma ideia curado a exposição dele em vida assim e me dá muita aflição toda vez que eu vejo a presença das obras do Arthur em exposições temáticas da loucura é uma violência para mim que é uma espécie de terceira morte do Arthur teve a morte social a morte física e a morte pós-física que é essa de resumir o Milos sempre a um lugar da esquizofrenia da loucura do impulso e com isso se retira a capacidade criativa o gênio a pesquisa enfim a vida é o artista foi o artista para mim eu acho até onde eu conheço mas é isso o artista contemporâneo que é mais completo e que inaugura para mim ele inaugura a arte contemporânea brasileira ótimo muito bom ótima lembrança enfim e concordo totalmente com o que você falou sobre ele bom Alex queria agradecer pelo tempo disponibilidade interesse estar aqui dando essa entrevista foi muito bacana estudar mais a sua trajetória entender também a sua relação por exemplo as relações internacionais coisas que eu não sabia muito sobre o seu seu percurso quero dizer também que claro que é muito bacana fazer parte da sua geração sermos da mesma geração mas que eu seja mais novo dois anos só mas tudo bem mas assim é muito bacana isso e acompanhar também os projetos e torcer também pelos projetos e é isso agradecer por tudo e desejar tudo de melhor nesse projeto que você falou em outros que possam aparecer e bom é isso obrigado obrigado antes da gente começar a conversa a gente estava falando sobre respostas muito longas e prolixas e eu te prometi que seria sintético você acabou de perceber como eu minto maravilha sim sim vamos ver depois como é que vai ser bom para quem assistiu até aqui essa foi quer dizer para quem assistiu para quem ouviu que agora também o canal virou um podcast eu sempre esqueço de anunciar essas coisas em conjunto mas tudo bem não sou nenhum podcaster nem um youtuber profissional então para quem assistiu para quem ouviu até aqui essa foi minha entrevista com o Elio Menezes curador que nesse momento vive em São Paulo então a gente agradece aí a sua presença virtual a sua escuta atenta eu queria lembrar que esse canal claro conta com algumas dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil que vivem no Brasil enfim que vivem fora também a gente agradece aí a audiência digamos e até uma próxima entrevista